Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo anel. Olha só como ele ficou lindo! Vou tirar aqui e mostrar pra vocês bem de pertinho, olha. Tá vendo? Ele é bem simplesinho e é uma gracinha, que é um ursinho, mas vocês podem colocar a pedra que vocês tiverem aí, tá bom? Então, vamos lá? Vou baixar aqui um pouquinho. Meu nome é Marina Valadares e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e compartilhar. Essa bagunça da mesa, gente, é porque eu tava testando fazer um anelzinho aqui antes de gravar o vídeo pra vocês. Esses vidrinhos aqui, ó, são missanguinhas que eu tenho guardado há muito tempo. Eu queria fazer uma cor mais leve, transparente ou cor assim, mas eu não tenho, tá? Faz muito tempo que eu não trabalho com missanguinhas. E aí eu vou, então, mostrar pra vocês os materiais. Vou usar isqueiro, uma tesoura ou alicate pra cortar qualquer coisa. As missanguinhas tá bem pequenininha mesmo, olha, gente. Aquelas de fazer realmente anel, aqueles colarzinhos bem mais delicados. Missanguinhas bem tchuchuquinhas, nem sei a numeração dela, tá? Esse ursinho aqui é um pacote de ursinhos que eu comprei esses dias. E aí tem várias cores, ó. Que são os formatos de ursinho. Tem o amarelinho, salmão, lilás, rosa. A cor que você quiser fazer, tá bom, ó? E o modelinho que você quiser, a pedrinha que você tiver em casa. Eu faço com missangue, eu faço com qualquer coisa. Esse fio aqui eu peguei o 025, tá? Esse fio meu aqui é o 25, mas pode ser com 20, com 30, com 25, tanto faz. Sem mais delongas, vamos começar, né, gente? Vou botar o óculos aqui, porque a pessoa não enxerga mais tão bem como era antigamente. Eu tiro um pedaço de fio, mais ou menos uns 30 centímetros. Dá que sobra, tá? Mais ou menos uns 30 centímetros. Eu começo, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Eu vou fazer um rosa. Fazendo rosa, que a galerinha gosta. Eu começo passando o fio aqui, ó, no meio do ursinho, que o furo dele é daqui da cabecinha pra cá, tá, gente? Então, dá pra fazer brinco, dá pra fazer um monte de coisa. Eu começo colocando assim o fio e solto. Vou tirar o solicate aqui rapidinho. Tentar puxar aqui só um pouquinho pra ficar melhor, tá? E aqui, eu vou colocar oito miçanguinhas de cada lado. Ó, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode soltar no fio. Oito. Solta. Do outro lado, você repete. Uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito de cada lado, solta, tá vendo? Bota duas. E cruza. O que que é cruzar? O fio tá vindo pra cá, eu vou colocar o fio pra lá. Faz isso aqui, ó. Pinta essas... Ó, puxa. Pega as duas pontas e centraliza. Tá vendo? Centraliza. Pronto. Essas pancadas que vocês estão ouvindo, acho que é alguma obra, alguma coisa aqui perto. Que não tava acontecendo. Eu comecei a gravar o vídeo e começou as pancadas. Tá vendo? Como o vídeo não vai ser muito longo, então, a gente vai fazendo. Ó, aqui eu coloco, normalmente, duas de cada lado e cruzo com duas. Ou três de cada lado. Eu vou colocar três pra ser mais rápido, tá, gente? Ó, duas. Porque aí, o anelzinho, a parte que passa no dedo, cresce mais rápido. Três de cada lado. E cruza com duas. Olha só. Passa aqui, puxa. Ó. Torna a repetir o processo. Três miçanguinhas de cada lado. Gente, esse modelinho serve pra vocês fazerem qualquer anel. Tá? Em cima, vocês colocam qualquer pérola. Pedra ou pérola. Por exemplo, pode colocar até uma assim, ó, se quiser. Tá vendo? Tanto faz. Qualquer coisa. Eu gostei muito do docinho, porque a criançada ama, né? E nem me pergunte preço. Porque eu não sei. Faz tempo que eu fazia anel, que eu precificava, fazia. Quando eu vendia anel, gente. Era muito baratinho. Era dois reais. Ah, tá. Eu vejo um pessoal na internet que vende a seis, sete reais um no fiozinho de silicone, tá? Esse daqui também dá pra vender cinco reais, eu acho. Tá bom? Porque faz muito, muito tempo mesmo que eu vendia anel. Olha, gente. Essa bem aqui, ó. Você vem e coloca sempre três, ó. Três de cada lado e cruza com duas. Vai ficando esse formatozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente torna e repetir o processo. Essa é a miçanguinha bem, tchutchuquinha, bem pequenininha. Dê o like aí, pessoal, se estiver gostando do vídeo. Se inscrevam no canal. Vamos fortalecer, né? Ó, sempre esse processo. Tá vendo? Vou fazer mais uns três quadradinhos, eu acho que dá. Um, dois, três. Um, dois, três. E cruza com duas, ó. Pra cruzar, você põe duas no fio. Solta essas aqui e faz isso aqui, ó. Pra um lado. Ops, não tá dando pra aparecer, né, gente? Bota aqui, ó. E assim. E puxa. Um fio pra cada lado. Aí torna e coloca três de cada lado. E puxa. Cruza e puxa. Aí eu vou colocar novamente. Uma, duas, três. Mais três do outro lado. Duas no fio. E cruza. Ó, gente. As pancadas, barulho acabou. Pelo menos por enquanto. Tá. Fiz esse tamanho, gente, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete buraquinhos. Eu creio que já dá no dedo de criança, tá? Aí você vai fazer o quê? Coloca oito de cada lado no fio. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito. Solta. No outro lado você coloca oito também. Uma, duas. Ops. Duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ops. Oito. Não entra? Oito. Coloca oito de cada lado e confere. Três, seis, sete, oito. Três, seis, sete. Esse lado aqui falta um. Oito. Pronto. Quando você faz isso aqui, aí você vem aqui agora, ó, pessoal. No mesmo buraquinho, você passa só de um lado, ó. Tá vendo? No mesmo buraquinho que você começou, você vem com o fio só de um lado. E ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai pegar os dois fios e vai juntar, que ele vai fechar, ó. Fechou. No que fechou, tá vendo? Fechou, ficou a argolinha de pôr o dedo, ó. Você vai dar três nós. Um. Dois. Três. Deu três nós. Você pode pegar. Deixa eu só arrumar aqui, tá, gente? Porque esse aqui é assim, ó. Miosmo. Você pega... Ops. Passei pro lado aqui. Peraí, gente. É só porque esse bolo aqui você não quer fazer nada, não, tá? Eu que tô tentando passar o fio aqui pra mostrar pra vocês e embolou. Mas é esse aqui, ó. Você pega as duas pontas que você deu os três nós. Porque a minha sangra tá tampando o buraquinho. Tem um buraquinho, ó. Você pega as duas pontas e enfia de volta dentro dele. Só pra esconder esse nó, esse acabamento. Ele não dá trabalho, tá, gente? Aqui tá dando trabalho pra mim só porque eu tô filmando. Mas ele não dá trabalho, ó. Pega as duas pontas e enfia dentro do buraquinho. Enfiou, você vem aqui, ó. Com a tesoura. Ou com o seu alicate. E corta. E pra não ficar aquele fiozinho pegando no dedo da criança incomodando. Se você observar, ficou duas pontinhas aqui, ó. A gente só faz isso aqui, ó. E queima. Com cuidado, tá? Pra não queimar o seu trabalho que você já fez. Pronto. Quando você fizer isso, ó. O anel tá assim, ó. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho. O anel aqui, o ursinho. Aqui, ó. A lateral, ó. Vai rodando, rodando, rodando. Aqui o outro, ó. O anel tá prontinho. Vou colocar no meu dedinho mindinho. Que vocês vão ver. Que vai caber. Ixi, quase não cabe no meu dedinho mindinho. É porque é fino. Ó, gente. Ficou assim. Tá vendo? Ó. Esse é o anelzinho. Caramba, gente. Eu acho que eu não filmei nada. De todo o trabalho, será? Mas tudo bem. Eu faço outro. Beijos. Bom, de qualquer forma, se tiver funcionado... É só fazer a aulinha de hoje. Fique com Deus. E a gente vai fazer um novo anel aqui. Verificar se vai dar tudo certo. Tá bom? Beijos. Tchau. 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 Tchau.